Como você já deve saber, não faltam teorias da conspiração por todo o mundo, motivadas por uma combinação de ceticismo e necessidade que muitas pessoas sentem de encontrar diferentes leituras da realidade. Nem as celebridades ficam de fora. Há famosos que acreditam fortemente em algumas dessas histórias. Então, pensando nisso, veja agora aqui no canal de Yogando algumas dessas celebridades que acreditam em teorias da conspiração. Mas antes, peço a todos que se inscrevam no canal e deixem seu gostei nesse vídeo. Então é isso, bora lá! Número 1. Jaden Smith Filho do astro Will Smith, Jaden Smith coleciona e divulga várias crenças pouco ortodoxas. Ele acredita, por exemplo, que em algum lugar da Terra existem civilizações com uma tecnologia tão avançada que ainda não podem ser compartilhadas com o resto do mundo. Algo como a mítica Wakanda da Marvel. Número 2. O Up Goldberg Em 2009, a atriz Up Goldberg revelou em um programa de entrevistas que não cria no fato de o homem ter pousado na Lua. Segundo ela, é muito estranho que a bandeira pareça estar se movimentando visto que na superfície do satélite não há vento. Outro questionamento é quanto a quem teria sido o responsável por tirar as fotos e fazer os vídeos. Número 3. Jim Carrey Jim Carrey é uma das pessoas que tem um pé atrás em relação às vacinas. Em uma sequência de tweets de 2015, ele afirmou não ser contra a vacina em si, mas chegou a chamar o governador da Califórnia de fascista corporativo por ter aprovado uma lei que tornava obrigatória a vacinação infantil. E de acordo com o ator, o mercúrio e o timerosol causam um tipo de envenenamento que geram sintomas clássicos dos transtornos do espectro autista. Número 4. Mark Huffalo Um dos astros de Vingadores, Mark Huffalo, não acredita na versão divulgada sobre a tragédia de 11 de setembro de 2001, quando as torres do World Trade Center foram atingidas e desmoronaram. Além disso, o ator defende que o vírus Zika não existe e que a microcefalia é causada, na verdade, por um pesticida específico de uma empresa chamada Sumitomo. Número 5. Madonna Ícone do pop mundial, Madonna acredita que a vacina contra a Covid, doença viral que assola o mundo inteiro, já existe, mas ainda não é lucrativa. Por esse motivo, está sendo retirada pelos governos e pela indústria farmacêutica, que segundo ela, prefere ver as pessoas falecendo, enquanto os ricos ficam mais ricos. E os pobres ficam mais pobres. Então é isso, galera. O que vocês acham dessas teorias desses famosos? Vocês também acreditam? Você também acredita em algo do tipo? Diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar esse gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações com a opção todas. Até a próxima. Tchau. Tchau.